É pessoal, mais uma forrageira chegou para a gente fazer o conserto E essa é bem interessante Essa daqui é uma forrageira de duas bocas Eu já tinha pegado outra dessa aqui também para fazer o conserto O dono da outra é daquela forrageira ali, verdinha ali Aí o que acontece? Eu fiz o conserto da dele, pintei Que eram as facas que eu tinha que fazer também Essa daqui eu vou ter que fazer as facas Vou ter que fazer manutenção no eixo da que estava levando chuva Ela está travada o rolamento Aí eu vou ter que tirar Ou trocar o rolamento Se o dono quiser Ou então ver como é que ele está e lubrificar Porque passou muito tempo no sol Aí a graxa seca lá dentro e fica travada Eu já dei uma olhadazinha Pode ser que trocando só a graxa Ele ainda rode, maldiz o dono Vai ficar com um barulho Isso não manda nada não Aí quem manda é o dono, o bolso do dono é quem diz Aí você vê Desse lado de cá é a entrada do milho Entra milho por esse lado de cá E desse outro lado ali é o capim De um lado tem uma contra faca E do outro lado não tem a contra faca Daquele lado lá tem as facazinhas também Desse lado não tem, só tem martelo Aí eu desmontei Pintei Parte por parte Eu gosto de pintar assim Que fica mais Mais bem acabadinho a pintura Daí também é melhor para lixar Aí Lixei as bocas dela também Já passei uma tinta Nas duas Aquela parte ali é a parte de cima Eu vou estar mostrando depois a vocês Quando eu finalizar ela Vou mostrar como ela ficou Porque A A peneira dela Ela entra por cima aqui A peneira de De fazer a O xerém É bem interessante É um sistema bem Bem interessante As pessoas que tem desse molde lá Dizem que é boa Nunca vi funcionando não Mas As pessoas que tem Dizem que É bem eficiente Essa aqui é a base dela Você vê que tinha muito ferrujo Que chega a estar meio furadinha ali Tá parecendo que a pintura escorreu Mas não é não É porque Estava muito enferrujado E não adianta a pessoa Passar a esmelhadeira Para tirar Profundo Porque Vai só enfraquecer o material O metal E não vai dar Nada que preste Um negócio desse aí Aí o que acontece Esse período agora Chega muito a forrageira Estou até com Essa parte aqui Eu tenho que fazer uma limpeza Que eu já disse no outro vídeo Mas o tempo não dá Porque a correria é grande E por enquanto Estou trabalhando só Aí não tem como Essa daqui já tem Já está perto de um ano Que está aqui Essa aqui O dono dela Não tem tanta Não precisa tanto Mas essas outras aí Os donos estão tudo Mais apressados Tem essa forrageirinha aqui Que é bem parecida Com essa daqui Mas diferente Essa aqui não tem o Não tem o O volante Não Mas de fábrica De cheio mesmo Ela já sai assim Esse modelo E aquele lá São idênticos São igual Os dois É o mesmo Modelo Essa dali É parecida também A Nogueira É bem parecida Mas não é o mesmo modelo Não Essa daqui É uma ensiladeira Depois eu vou mostrar A vocês também Que a gente vai fazer Uma base Que ela está com A vibração A vibração Dá tanto Que ela quebrou A boca ali A gente vai estar Resolvendo esse problema Também mostrando A vocês O que O que pode acontecer Para ser vibração Essa O dono trouxe Porque Tem que fazer Ajeitar ela aqui A gambiarra aqui Foi grande Olha Você Acha que já viu De tudo Mas não viu não Olha Soldou uma porca Aqui Ele soldou uma porca E Botou o parafuso Porque essa Forrageirinha Essa daqui É a Modelo DPF Júnior Está vendo DPF Júnior Essa aqui é cremasca Esse modelo Todo o modelo Que tiver com essa Navalha Desse jeito aqui Ela teve uma regulagem Vocês podem saber Cremasca Forrageirinha muito boa Só tem esse problema Esse problema De botar Se o cara Não tiver cuidado Bota a perder Essa peça Aí O que é que eu vou fazer Vou encher Encher Furar E botar os parafusos Da nogueira Esse parafuso Esse parafusinho Que tem Aqui ó Essa rosca Eu faço essa rosca Eu tenho um macho de rosca Para fazer Rosca desse tipo ali E é bom O parafuso Que é um parafuso de aço E é fácil de encontrar Na nossa região aqui Aqui os camaradas Também fizeram Uma gambiarra bonita Pegaram aqui ó Tá vendo Quebrou essa parte Com certeza Ela deve ter acabado Com ferrugem Porque eu Eu acho que não deve ter quebrado Isso aqui não Tá Muito provável De ter quebrado Porque ela é grossa Aí os camaradas Pegaram E botaram as cantoneiras Aí Mas o dono Disse que não Interessa muito Bonitência não Só que aquela Fica boa E É o que eu vou fazer Resolver esse problema Aqui que ela tá Essas Forrageirinhas Ela tem um Um ganchinho aqui Para Tipo cortar o capim Tipo aquele Aquela peça Que tem no Corta pipa Em moto né Tem um ganchinho Assim para cima Afiada Ela é quem Quem corta Para não ficar O capim passar E ficar enrolando Nas navalhas Aí eu vou tá Resolvendo isso Essa daqui O problema dela também Essas navalhas No tempo que O rapaz trouxe Para eu fazer Ele trouxe Uma navalha Já reta Assim Aí essas Forrageiras Lembrando a vocês A Nogueira Ela tem dois Modelos de navalha Tem esse modelo aqui Quando o modelo É reto assim Uma Não tem inclinação Nessa parte aqui Essa parte aqui Não tem inclinação É porque aqui Ela tem um rebaixo Ela tem um corte Tipo assim Para cá Aí o Navalha Entra meio assim De banda Ela já fica Meio assim Um pouquinho De lado Quase que nem fosse A A Cremasco Mas só que A rosca dela Na própria Navalha aqui Aí o que acontece Eu vou ter que fazer Ela na posição certa Vou estar tirando Também Esses martelos Que está se reclamando Muito De quando está Moendo capim verde Elas fica Fica Entupindo Aí o problema É porque faltam Umas pazinhas Assim Aí a gente coloca Umas paz Desse jeito Corta os dois Pedaços igual Pesa Vê Vê como é que está Bota E deixa ela Bem alinhadinha Agora tem que ser Bem feito Bem alinhadinha Porque se não Ela fica com vibração Mas do jeito Que eu faço Aqui eu sempre faço Essa aqui Eu também vou estar fazendo E mostrando a vocês Essas forrageirinhas Geralmente pessoal Estão trabalhando Com motor de três A maioria Mas o ideal Mesmo uma forrageirinha Essa aqui é um motor de cinco De cinco cavalos Para frente Porque Elas são uma forrageirinha Que tem um eixo bom E a lataria é grossa Ela aguenta um motor maior Você pode botar um motor De sete cavalos Aqui também Tranquilo Que ela vai Trabalhar bom E não vai É Ficar Demorando A produção E o resto Dos serviços Tem essa mesa Vibratória também De Felipe Que eu estou fazendo Uma mesa Vibratória Para concreto Aí tem que Finalizar ela Tem que finalizar O elevador De ração também Esperando Me trazer a polia Para a gente Poder finalizar ele E Outro serviço Que tem Terminar forno Essas coisas É por isso Que tem hora Que a gente Nem posta vídeo Que não dá tempo Correria é grande Mas Eu vou estar Mendo atualizando Vocês Mostrando O que é Que eu tenho Para fazer Aqui Aqui A oficina Está cheia Graças a Deus É bastante serviço Assim O rotor Daquela lá Que eu mostrei A vocês É esse aqui O rotor dela As facas Eu vou ter Eu vou ter que Fazer Dessa aqui Também Tem outras Facas Também De outras Forrageiras Para fazer Aqui a gente Faz muito Essas facas Faz Emenda No caso Aqui eu não vou Fazer Eu vou emendar Cada ali Também Só vou emendar Aí eu vou Estar fazendo Essas manutenção Essas aqui Também tem que Ajeitar Pelo menos Essas duas Tem que sair Essa semana Aqui Porque Essas duas Não Essas três Aquela está pintada E essas Essas duas Daqui Porque Os caras estão Precisando E eu também Agora estou Precisando De fazer Dinheiro Porque Estou na construção Como vocês sabem Estou construindo Ali embaixo Aí a gente Precisa ganhar Um troquinho Para apagar os pedreiros Mas se vocês gostaram Deixa o like Se não for inscrito No canal Se inscreva Para não estar perdendo Nenhum vídeo novo Que nos próximos vídeos Eu vou estar mostrando Alguma coisa Mais interessante Para vocês